Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, não vou nem aparecer aqui, tá? Cê, tá doido? Acordei agora, rapaziada Tô com três motinhas velhas, tá? Tô com aquela, mas não é Honda, não é Yamaha Mas essa é Honda e aquela é Honda, tá? Vou fazer uns projetinhos, essa daqui não tava funcionando, tá? Nenhuma tava funcionando, né? Aquela não tá ainda, nem aquela, eu comprei essas três, tá? Nenhuma tava funcionando Ela disse, não, vou começar nessa Essa daqui não tava assim, agora ela tá bonitona, tá? Mas tava toda sofridona, assim, ó Daquele jeito, assim, ó, entendeu? Já levantou lá, já deixou no ponto Já botando pra funcionar o que não tava, essa moto tava mais de três anos aí parada, entendeu? Acabei comprando Aí o antigo dono dela acabou falecendo Aí o filho dele vendeu a nós, tá? Aí fez três, tudo entendendo o documento, tudo certinho Aí daí nós já botou, é, já lavamos Já levantando a moto, equipando com o arburador Aí botei pra funcionar Pegou normalmente, tá vendo? Motorzinho caladinho Só fumaçou muito, tá? Fumaçou muito, 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 muito Pegando a partida tudo direitinho, entendeu? Tá funcionando Só tá fumaçando muito E nós vai fazer o motor dela, tá? Eu não sou mecânico não, mas o que vai fazer vai ser nós Ela tá jogando muito óleo, tá? Muito óleo A gente ligou, ela jogou muito óleo por aqui, ó, por escada, entendeu? E a gente mesmo vai fazer o motor dela, tá? Ela não tava assim, agora ela tá bonita, ela tá zero Se vocês virem hoje Ontem, ou, antes, né? Eu puxei no Instagram que ela tava aí pra fazer os conteúdos Faz vídeo com ela, vídeos com ela Então a gente vai fazer, tá? E essa aqui Não queria nem comprar, mas não Leva logo as três Aí pronto, eu comprei Essa é uma 2007 Tem documento tudo certinho A gente vai montar a placazinha daquele garanhão Tá ligado? Tudo certinho A gente vai montar Essa aqui eu vou montar pra vender, tá? Mas essa aqui eu vou montar pra ficar, tá? Essa eu vou montar pra ficar Vou colocar tudo de 160 aqui Tudo, tudo Quero que vocês acompanhem o projeto aí Que eu vou jogar tudo, tá? Motorzinho, chutinho, ó Tá sujo, tá? Assim, né? O filho do Nuno lá foi o que funciona Tudo bacaninha, tá? A gente já tá pra funcionar Mas primeiro eu vou desmontar tudo também Deixar só o quadro Pintar o quadro E já vai jogar tudo 160, a balança Tudo, tudo, tudo Desculpa aí E essa é a minha, tá? A de manobras Então Vamos Vamos acompanhar Que aqui vai vir projetinho, tá? Vamos fazer esse motor aqui Vamos arracar o tanque Fazer esse motorzão Motor de partida eu botei de novo ontem 200 pílulas Mais de 200 pílulas Motorzão zero ali A partida Tá funcionando perfeitamente Motor caladinho Liga, fica contando normal Então eu prometi mais Isso aqui vai ser o mecanismo também Tá na produção Pideca tudo Vamos simbora Aqui, rapaziada Já fogamos, tá? Olha isso Já tá removendo aqui em cima agora Olha isso Olha 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 isso Tá bem queimadinho, tá? Relaxa Vai dar certo Pistãozão Bicho é grande, hein? Bicho é grande Bora ver se essa camisa vai ter retido, né? Isso vai dar certo Tá vendo que é no botinhão, tá? Zero Cadê? Tenta remover isso aí Isso dá Tentar fazer aí, hein? Tá indo? Tá indo Oito e dez, hein? Oito e dez, hein? Isso aí Isso aí tá ruim Isso aí tá certo Bicho é grande Bicho é grande O bicho é grande Vamos lavar direitinho Vamos mandar para a retífica, lavar direitinho E mandar fazer, né? Para ver se nós montamos hoje Para ver se tá certo Isso vai funcionar, né? Boa imagem Rapaziada Já desmontei tudo, tá? Olha isso Agora o pistãozão é grande, tá? Eu acho que Eu acho que o ex-dono dela Gostava na carreirinha Desmontada bem arranhada Por isso que tá fazendo muito óleo, tá? Olha isso Lembrando, eu não sou mecânico Tem muita gente, ah, faz isso não errado, não sei o que Rapaziada, a moto é minha Tô tentando fazer, tá? Não quero gastar Apenas quero fazer Não sou de vontade do que ela tem, né? Costumava tentar, entendeu? Se der errado, deu Se der certo, também deu Se der errado, é minha É nenhuma, tá ligado? Mas, vamos ver o que? Ó, pistãozão, vamos Remover a travazinha ali agora Pra tirar ele, tá? Ó, o estado está Aquele jeito Eu vou, deixa eu cumprir aqui Pra lavar aqui, né? Deixa eu não dar Entendeu? Vou lavar pra rectifica Vamos ver se o saco ainda tem Como é que é Se vão botar o teu copo Se não presta Se presta Se vão dar o teu corte Entendeu? Chega que grande Você tá doido Não sei nem quanto milímetro é Isso aqui Não sei se é o último 75% Sei lá Ih, tá bom Espesar da fé Olha a sujeira que tinha Aqui tinha não Aqui tem, né? Lavar direitinho Pra gente ver o que que faz Mas eu já imagino ela funcionando Não, funcionava ela tava, né? Só tava gerando muito óleo, tá ligado? Pra dar um Conteiro desnalando Entendeu? Agora ali vai ficar massa, tá? Ali quando eu montar Direitinho Vai jogar tudo pra 160 Isso é só o motor de original, tá? Mas o resto vai jogar balança Roda, escape Bacalhau Vai dar certo Tá ligado? Olha os capezinhos que eu botei Esse escape aqui é raiz Quem é antigo não sabe Que esse escape aqui é raiz na pop, tá? Esse escape aqui é da minha pop Aí nós Acabou serrando Botando ali, ó Tá ligado? Essa moto não tava desse jeito Nesse estado, tá? Ela é 2001 Móquinha antigona aí É 2001 Ela não tava desse jeito Foi nossa que montou, né? Deixa eu no grau Ela tá zera pra ver Que tava, tá? Então vamos ver Se eu botar uma bateriazinha boa Que não tinha a bateria Botamos aqui pra acender, ó Não tem um pouquinho aqui E não foi Não é que ia ser melhor não Acho que a bateria tá assinando aqui pra bateria Ainda? Não sou de novo Acho que ele tá desligado Rapaziada, não deu pra finalizar hoje, tá? Mas olha aí como já ficou Já mandei para a retífica, demontei, limpei Mandei para a retífica, tá? Tudo bonitinho, tudo bacaninha Olha como ficou Tá bem, né? Bem suja aqui Joguei uma tintazinha Tá assim, ó Toda hora pra ver ela montada Eu levei para a retífica, o cara falou Que moto é? Eu disse uma 135 125, pistão deste tamanho Ele pegou um pistão ali Ele pegou um pistão de 250 Aí botou assim dentro da camisa Ficou livre, passava de boinha, tá ligado? As pessoas tem certeza que uma 135 Tem, rapaz? Aí disse que moto é? Não é a XLR, não é a coisa preparada Moto de trilha, né? Tá bom Passei uma 135 desse jeito, tá ligado? Mas é isso aí, ficou bom, entendeu? Amanhã eu monto, tudo bacaninha Tudo certinho, amanhã não, na segunda-feira, tá? Eu acho que eu vou dar continuidade Nesse vídeo aqui com o motorhome Fica mais nozinho, né? Pra vocês, entendeu? Tá todo mundo pra ver, ela é pronta Pra não fazer uns registros, uma pancada Dá uns grãos, meter rampa, rampa Meteu o louco, né? E a galera está assim, ó Moto nova, moto do vano, moto velho Tudo jeito E motão, tchan, tchan Boa e mais, xóia Cê, tá, doido Melhor do que nada, né, fioce? Tem moto de trilha Tem para tirar onda Tem para montar Tem aquela ali que eu vou vender com aquela que não Aquela ali, e a focinha roda ficava Tem essa aqui E tá lá, é onde se bora Fiquei essa coisa Chama Chama, chama, chama Então é isso aí, rapaziada Eita Do jeito que vocês viram aí, tá? Daquele jeito A motinha fica pronta Não deu pra finalizar Porque hoje é sábado, tá vendo? Já booktei aqui a camada que eu aceito Fazer um videozão pancada Pra ficar maior, né? Pra vocês, né? Que vocês gostam de vídeo grande Entendeu? Mas é tudo pra ver, ela pronta, tá vendo? Pra dar um rolezinho Deixa ela pelo Baixar aqui, né? Porque aqui Aqui é um ponto Ali é um ponto O ponto daqueles Tô vendo, pô Vou pegar destino A rua do grau Fazer um video lá pra vocês Você me pede direto, tá? Ensina a botar neutro Ensina Tá, entendeu? Vou ensinar um pouco Um pouco de cada De cada um pra vocês Tá ligado? Porque tem gente que aprendeu neutro Tem gente que já sabe Nunca faz não sei o que Tá ligado? Eu vou passar um pouco do que eu sei Tá ligado? Lembrando Eu não sou um profissional Eu não sou bom Mas, entendeu? Mas se fazer umas coisinhas Da hora Tá Então deixa o like Se inscreve no canal Rapazes, vamos comentar aí O que é que falta O que é que faz Tá ligado? Se dá bom Se não tem outra Aquela motinha Tá ligado? Aqui nessa rua lá da frente Aqui tem uma pista Entendeu? Dá pra nós Sei lá Fazer alguma coisa E a 84 aí Vou jogar tudo de 160 nela Tá ligado? Na verdade eu já tenho Já tenho tudo Só falta A pura da febre Já tenho tudo Eu só cheguei a colocar Mas afinal Logo vai sair o motorzinho Nela Primeira vez que eu vou fazer Tá? Primeira vez que eu fazia o motor Eu achei fácil Eu achei difícil Não É igual aquele tal Não é desmontar Todo mundo sabe Agora vem montar Mas vai dar certo Que tá doido Os caras vindo com a normal Esse carro de pop 110 Aí Fuma entrou Fica quente essa vez Deixa eu dar um grauzão aqui Não vai dar errado Deixa o like Estar no canal Mais chave de pop 110 Pancadão É só aqui Respeita Vai dar um pulão ali Mas faz tempo Que eu dou um pulo ali Vai sair no grau Não sei se tem muito buraco Não dava certo Uma coisa Eu fico esperto A próxima eu já pulo Levando o cor da chinerai Levando o cor da chinerai Calma Vai 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 Deixa o like Se inscreve no canal É chave de pop 110 Bora ver se da quarta Daqui pra ali de quarta Descapa original Terceiro Cortou Limitou Limitou Eu acho que limitou Isso que eu posso ensinar Mas senti Então é isso Só um videozão Pancadão pra vocês Aí Desirees que vocês gostam Agora vou fazer O que você me impede Aquilo 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 Isso Eu vou mostrar pra vocês No outro video Então é uma boa imagem Acompanha o próximo video Loco Bem loco Bem loco É Acompanha o próximo video Acompanha o próximo video Obrigado.